E aí pessoal, tudo bom? Bem, agora o Paulo Traylor tem a toalhinha de louça, tá? E essas louças, elas são todas em plástico. É muito mais leve e fácil pra quem gosta de acampar aí com seu trailer, motorhome, barraco, qualquer equipamento, certo? Bem, a gente tem, no total aqui são essas peças, tá? Dois conjuntos de cada. O prato grande a gente tem, o prato pra sanduíche, a taça de vinho, o copo, a bebida, o drink, né? E também a canecazinha de café, né? Então aqui a gente tem essas peças aqui, são 10 peças no total, tá? E a gente tá mandando esse conjuntinho, a gente tá vendendo ele por um valor de 50 reais, certo? Mais a taxa de envio. Quem se interessar, é só mandar aqui nesse WhatsApp, esse número que eu vou deixar aqui embaixo, manda o contato, né, que se interessou pelas louças, que gostaria de adquirir, a gente manda o boleto pra pessoa, a pessoa faz o pagamento e a gente despacha via correio. Ou se quiser, né, pra não pagar a taxa de entrega, também pode retirar quem mora aqui perto na própria Polo Trelha, tá certo? Pessoal, elas são bem legais, bem práticas mesmo, tá? Pro uso do dia a dia aí, pra quem curte acampar, né? Não tem perigo de quebrar, são tudo plástico, então é bem fácil mesmo e é leve, tá certo? A gente despacha a caixinha aí pra vocês, tá bom? Valeu, um abraço e até mais! Tchau, tchau! Obrigado.